O top 5 dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen vai ter que ficar com o Sukuna. Anteriormente todos achavam... É, se você queria um vídeo meu que definitivamente envelheceu mal, tá aí um trechinho dele. Porque depois desse último capítulo, capítulo 236 de Jujutsu Kaisen, não tem como ter mais dúvidas entre Satoru Gojo e Sukuna. Qual deles é o mais poderoso? Porque o próprio Satoru Gojo admitiu que o Sukuna é mais forte que ele. E isso me deixou triste porque eu fiz esse vídeo do top 5 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen há um tempinho e eu tinha colocado o Sukuna em segundo e o Gojo em primeiro. Me chamaram de fanboy. Mas até o presente momento daquele vídeo, a gente não tinha nenhuma comprovação que de fato o Sukuna era o mais poderoso. A gente tava avaliando feitos e a surra que o Gojo tava dando nele. Mas a gente viu que segundo o Satoru Gojo, como ele tava conversando com os amigos dele no pós-vida, o Sukuna sequer utilizou todo o seu poder. Então definitivamente não tem o que dizer, cara. Eu sou muito fã do Gojo, quem me acompanha sabe que eu tava torcendo pro Gojo, mas assim, cara, a gente tem que admitir que se ele falou, tá falado. O Sukuna é o mais forte. Mas mesmo assim, ainda não apaga a surra que esse carinha aqui levou, não. Mas qual a sua opinião? Você ainda acha que o Satoru Gojo é o mais forte, mesmo ele tendo dito que o Sukuna sequer tava utilizando todo o seu poder? Comenta aí.